Beleza? Salve aí rapaziada do tiro esportivo aí, carabinas de pressão. Boa tarde, né? Aqui na tarde de segunda-feira. Bom, a ressalva é o seguinte. Eu comprei uma carabina Nitro 6, né? E essa carabina ela não dava agrupamento. De maneira nenhuma ela agrupava. O tiro pegava tudo esparramado. Usei vários tipos de chumbinho. Bom, vários, né? Os que tem no mercado, né? Usei o rifle, usei o chumbinho, o chacal, usei o sniper. Bom, o sniper é o pior de todos. O sniper não dá agrupamento, certo? Aí, de uns tiros pra cá, ela começou a abrir esparramar todos os chumbinhos. Nenhum dava agrupamento, né? Aí eu comecei a examinar a carabina, né? E percebi que a coroa do cano é torta. Porque a produção acho que deve ser em tão grande quantidade que eles não conseguem dar um acabamento fino em cada carabina, né? Em cada cano. Então, o que que eu fiz? É... Desmontei a carabina, certo? Peguei o cano. É... Levei um torneiro, amigo meu. Nós colocamos no torno. Pôs o relógio comparador pra ver se o cano tava empenado ou não tava empenado. O cano tava alinhadinho certinho. O que que eu fiz? É... Pedir pra ele dar um passe na ponta do cano, correto? Deu um passezinho na ponta. E depois, deu uma afunilada no cano. Pra fazer com que a raia... Todas as raias terminem junto. Não fique uma raia mais pra fora, outra mais pra dentro. Fiz a coroa do cano, né? E... Montei a carabina. Eu vou mostrar pra vocês O agrupamento que tá dando a 10 metros. Tá ok? Aí, ó. Esse é o agrupamento dessa carabina a 10 metros. Certo? Sendo que quando tava antes, pegava um aqui, outro aqui, outro aqui. Não dava agrupamento. Agora já tá agrupando bem, ó. Pouco mais de... Uma moeda de um real. Vamos pôr. Até pegou um tiro, um dentro do outro aí. Olha lá, ó. Não sei se dá pra você perceber. Tive que arrancar o musli. Arranquei o musli. Dei um passe na ponta do cano. E fiz o afunilamento. Certo? Pra alinhar a saída da raia. Pra que o chumbinho saia reto. Não saia, às vezes, pra cima ou pra baixo. Né? Foi montada a carabina de novo. E outra coisa que eu fiz também. Aí, ó. Foi feito um afunilamento aqui também. Na onde você põe o chumbinho. Pra que o chumbinho entre reto. Você entendeu? Mas... Agora, o agrupamento ficou até considerável. Né? Levando em conta que não é uma carabina pra precisão. Porque é uma carabina magna. Mas é difícil você atirar com a carabina. Você não sabe onde o tiro vai pegar, né? A gente tem que atirar sabendo onde vai acertar, né? Até o quê? Até mais.